E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Carvan E bem galera, não se desesperem, pessoais que estão comentando aí nos vídeos, eu li os comentários de vocês Eu não tinha aplicado as ideias antes porque eu tinha gravado muitos vídeos em sequência Mas eu vi muita dica interessante aí, valeu a todo mundo que comentou, valeu a todo mundo que tá dando dica E enfim, vamos lá, primeira coisa Caramba, é caro em água aqui Enfim, vamos repor aqui os nossos queridos, as nossas queridas coisinhas, né? As coisinhas, exatamente, encher eles de água E enfim, a gente pode agora comercializar com os caras aqui, né? Na verdade eu vou fazer isso mesmo Então vamos lá, eu posso vender joias Muito bom, ah não é aqui, velho, é aqui, mano, é aqui Então vamos lá, vamos vender aqui joia porque joia tá num preço muito bom, tá? Tá uma delícia, exatamente Vou vender isso aqui dá para vender uma especiaria também, é um preço muito bom Exatamente, ó Beleza De jeito, ó, você tem que fazer assim, senão não presta Enfim, dá para me comprar comida deles porque tá barato Não sei Dá pra gente negociar aqui com eles Vou negociar Deixa eu tentar negociar Ah, olha pra você ver, mano Que loucura, cara Só que se eu for negociar com ele, eu vou perder Tá vendo aqui? Ele é bem superior Enfim, vamos lá É a mesma coisa do outro, né O herói fica à esquerda Ao passo em que o adversário é à direita Abaixo da retata do seu herói está o valor de negociação Ah, e também tem as habilidades que vocês falaram Pra começar a usar, né No meio da tela fica o campo de dados Seus atributos são verdes ao passo que os adversários são vermelhos Eu sei É a mesmíssima coisa, velho Alguns heróis têm habilidades particularmente úteis em negociações Então não, eu não tenho Nossa, inclusive eu vou usar uma habilidade que eu nem precisava Enfim, o cara ganha de mim tudo, tá vendo? Não dá pra comercializar com esse cara, velho Ele é muito bom Ele é muito bom Falhou Não funcionou Que merda Quando você fala, você perde dinheiro Mas eu não perdi tanto dinheiro assim Então não tô tão triste não, cara Tá, então com esse cara aqui a gente sabe que não rola Não rola Inclusive a gente tem que ver o nível aqui, né Pra saber O meu cara não é mercador, né Então, tipo, é meio foda eu ficar fazendo essas coisas O meu cara não é um comerciante Temos um sábio aqui Boas-vindas por uma pequena taxa Pode cuidar das suas feridas É, mas eu não tenho ferida, cara Tô de boa Não, na verdade eu tenho, mas muito pouco Mestre da guilda Obviamente vamos contratar pessoas A gente tá precisando Muito Sério Então vamos lá Inclusive pra eu upar de nível Isso particularmente é mais interessante Só que agora eu tô sem dinheiro O pior é que não tem mais como eu ganhar dinheiro aqui Porque eu tirei tudo que o mercador tinha Eu tenho muita carga velhosa Mas eu não consigo fazer mais nada Em breve contratarei matrimônio com um rico mercador Contrairei matrimônio Estou tão empolgado Tá, e é uma missão Vai ter treta de certeza Homem rico Parado perto de um mercado Dirige-se a você Saudações Fiquei sabendo que você chegou aqui com a rainha de sabá Sim, hein Nosso rei está sofrendo de um delírio febril E estamos procurando um sábio chamado Zacarias Eu vi esse cara Acho que eu vi, não vi não Não acho que eu vi Que talvez consiga curar o rei Você pode nos ajudar? Seria uma honra Muito bem O sábio foi visto a última vez na cidade de Najirã Onde possui uma casa Ok Najirã é aqui, né? Deixa eu ver aqui os preços, né? Especial e é caro Tá, não vai ser interessante eu vir aqui, não Não tem nada pra vender aqui, né? Nada de bom pra vender aqui Na verdade eu tenho madeira, né? Eu tenho materiais aqui Inestimável Matéria-prima que é inestimável também Mas eu não consigo vender Por quê? Por que o cara não tem dinheiro pra me pagar? Só precisa ser assim Ser filha da mãe aí, mano Por que você não tem dinheiro, velho? Porra, seu pobre Tá Matéria-prima aqui é caro Daria pra vender só matéria-prima Só Acho que não rola, rola Vamos ver de vantagem, não Bem, tem aqui, né? Que é de onde a gente veio Bem Vamos lá Vamos voltar de onde a gente veio Inclusive Tem como a gente usar Isso aqui, né? Que aumenta Diminui o consumo de água E aumenta a velocidade Na verdade eu já aumentei a velocidade Tá, apareceu um carinha aí Dois carinhas Tá rolando Você encontra o mercador no deserto Ele diz que tem alguns equipamentos dele quebrados Tá, ok Vou tentar ajudar À medida que chega a transferir até o domenário dele O cara é nível 5 Fodeu É óbvio que eu vou morrer É óbvio que eu vou morrer Bem óbvio, né? Bem Por que eu não tenho muitas opções? Eu vou tacar esse aqui aqui pra defender Agora eu vou tacar Isso aqui também Maravilha Deu certo Mas mesmo assim Ainda vou levantar o plano do cacete Filha da mãe Tá, não vai dar pra ganhar desse cara não É muito otimismo Pensar que a gente consegue ganhar desse cara E o meu cara não tem nenhuma habilidade Que eu possa ajudar Não vai usar o pior dadinho Ele vai poder usar só em defesa, né? Que no caso é aqui Tá Não sei, velho Não quer mais dano dele Mas enfim Eu teria que dar 120 de dano nele agora É um bagulho absurdo 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 Nossa, ele não usou da gente 40 Maravilha Se você não usou Eu usarei Beleza Dei um dano Mano, eu ganhei do cara Eu ganhei do cara Eu ganhei do cara Nossa O cara é muito ruim Meu Deus Esse é horrível Esse é um lixo Esse é um merda Esse é um lixo Perdeu Nossa Opa, tinha uma coisa aqui Eu não vou deixar as coisas passarem assim Ah, tá Eu vou verificar a casa Ah, quando você se aproxima Tem um cara tentando vender trigo Ok, eu vou comprar Deu a média Eu comprei dois sacos de trigo por 30 Dá a média de 15 É, tá um preço bom Não tá o melhor Mas enfim Hoje eu dei o carinha, né Hoje eu dei o carinha Eu sou um benfeitor Obviamente, tá ligado Opa, deu uma coisa aqui Ah, caverna Pode dar merda essa porra Mas eu vou procurar Olha, ainda pra cima deu certo Eu fui tipo na cega, mano Ainda deu certo Olha pra você ver Que acabou com o sortudo, né Não é mesmo O trigo na sua saca estragou Ah, você tá de zoeira Ah, véi O trigo que eu comprei do cara Ou foi o outro trigo Não sei Filha da mãe Muito obrigado Eu trigo estragado Seu puto É, aqui ninguém tem dinheiro Aqui nessa merda Até que pariu, véi Tem nada pra comprar Gastei só dois de água Meu Deus Não gastei nada de água O consumo de água Tá dois só por dia também Só tem eu, né Os dormenários não bebem água, parece Eu vou ter que voltar agora Pra Najirã, mano Resolver a quest Enfim, né Vamos ver A viagem contra você Para além das ruínas Nossa, eu vou procurar as ruínas Tem um prisioneiro Ele morreu Desculpa Tá, tem um bagulho aqui de batalha Eu não quero enfrentar, não Muito obrigado Eu passo Ah, véi Tempestade a areia, mano Porra Tá, vamos esperar, né Tô a fim de perder Nenhum dromedar Nem nada, não Vamos lá Continuamos a viagem Precisamos dos auxiliares, né Mas os auxiliares Eu acho que vão me ajudar um pouco Na verdade Ainda me compramos aqui, véi O problema é que Eles não aumentam A velocidade desses caras É muito ruim, mano Eles reduzem a velocidade média Da minha porcaria Do meu negócio E aumenta o consumo de água Indo pra cima, obviamente Ó, aqui dá pra vender Um preço muito bom Pra esses caras, véi Ah, vou vender, mano Vou vender Tô precisando de dinheiro, véi Ninguém quer comprar Porque ninguém tem dinheiro Nessa caralho Pra comprar os bagulhos de mim Então foda-se Vou vender aqui Tudo que eu tenho, véi Me passa a grana, moleque Passa tudo que você tem, mano Só isso Eu não vou negociar Que eu sei que eu vou perder, tá Eu sei que eu vou perder Porque apesar de ela ser nível 3 Ou ser nível 4 Mas ela Ela é mercadora Eu não Então fica aí a dica do dia Pra você, meus queridos Ah, estou aqui em nome do rei Tá, sim Eu precisei falar, véi Os olhos do service Se arregalaram Quando eu falei Que eu tô lá Por causa do rei, né Ah, meu mestre não está Acolhendo visitantes no momento Minhas sinceras desculpas Será que algumas moedas Falei a você Eu não darei de ideia Meu mestre não me paga muito bem Até com as moedas A gente passa Não cair nenhum mal Meu mestre da Carisa Abandonou a cidade Depois de ficar sabendo Das condições do rei Ele está escondendo Em Caribe Alphal Que é de onde a gente veio Ah, eu vou ter que voltar pra lá Meu Deus do céu Eu vou contratar um auxiliar Ah, não dá Não dá Acho que é porque Eu estou no máximo, né De tamanho Tem um trem chegando Vocês estão ouvindo? Pois é Não pense merda Esse é um trem É só um trem Muito barulhento Mas é um trem Esse é um trem Eu vou comprar Algumas mercadorias Nessas cidades aqui Pra eu ir revendendo São muito joia Que é uma coisa De valor agregado muito alta Aqui tem uma Pra comprar, né Beleza Melhor que nada Também aqui É muito Essa cidade está muito boa De comprar coisa, cara As coisas estão muito baratas Mas não tem muita coisa Pra vender, né Pequeno problema O que eu tenho Pra vender pra eles? Comida Só Só Agora eu literalmente Só tenho o dinheiro Basicamente Que está no meu bolso Eu tenho pouca mercadoria Eu tenho que fazer 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 Multiplicar Temos que multiplicar aí As mercadorias Porque senão, né A coisa vai ficar complicada Vamos lá Vem aqui, meu querido O que você está me vendendo aí De bom? Você não tem Mercadoria de luxo, né Agora o trem vai passar Que vai fazer um barulho desgraçado Né Vamos esperar And we are back My friends Ok Vamos continuar aqui então Aqui não tem nada Pra me fazer Na verdade Eu poderia vender Um pouquinho aqui Das coisas, né E pá Tem uns bagulhinhos aqui Que eu poderia vender Mas Eu não sei Não Talvez eu consiga vender Não Não dá pra vender aqui Caramba Os bagulhos estão caros aqui O bagulho estão caros Aqui não 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 É, eu vou vender aqui mesmo Acho que é o que rola, né Infelizmente É isso mesmo Vamos voltar aqui Vender as roupinhas Vender as roupinhas Vender as ferramentas aqui Vamos dar uns trocados Qualquer E vambora Partiu, moleque Eu vou passar aqui Recuperar minha vida Que eu preciso recuperar minha vida Aí a gente vai aqui Pra esse lugarzinho Onde eles falaram Que o Sábio lá, né Foi Foi pra lá e tal Vou até conversar com esse cara aqui Vai que eu consigo descolar Alguma coisa boa, né Vem Joias aqui É uma coisa cara É normal Já especial É, especialia também É uma coisa muito boa Enfim Dá pra comprar esse aqui Que é barato Beleza Vamos comprar Inclusive eu nem olhei o mercador Nível 2, cara Esse mercador aqui Me extorto com a grana dele Verdade Esse aí eu acho que eu ganhava Fiz cagado Acho que daria pra me comprar Inclusive esse aqui também Bom saber Da próxima vez eu já vou Ficar esperto Esses caras aqui Vendem uns especialistas Mas tá caro Não vou comprar não Muito obrigado Até outro dia Uma coisa que eu tô percebendo É que nessas regiões aqui Não tá acontecendo muito evento Tá ligado Principalmente eventos ruins Aí eu esqueci de recuperar A porra da minha vida Cidadão inteligente Muito inteligente, né Se esqueceu de comprar Porcaria do bagulho Tá, enfim Vou comprar algumas coisas aqui Que estão com o peso De marana Vamos voltar pra H de novo Inclusive eu vou ativar Aqui a minha habilidade De poder andar mais rápido Que eu tô cansando aqui De ficar Perambulando Na moral, né, véi Ninguém merece Vambora Eu não posso gastar dinheiro Agora contratando mercenário Essas coisas Opa Coisa aqui Aff, eu não vou brincar Vambora Só vai, moleque Só vai Aff, voltou pra Minha habilidade voltou Muita O que que tá acontecendo aqui Ah, o líder da caravana Tá Eu quero Tá, eu não tenho espaço Mesmo pra outra Tá, então o máximo Que eu posso ter Três, né Três bagulho Entre eles auxiliares Isso é ruim, cara Tá muito Muito pequeno Então, pequeno asas Vou ver de cá Quando você se aproxima Pro proprietário Sai e fica de joelho Diante de você Põe Mano Tá, eu vou comprar Seu trigo Só porque eu tenho espaço Toda hora acontecer Esse evento, mano É a mesma coisa Eu já tô começando A prever os eventos São todos iguais Aí não, né Meu parceiro Tá Não rola Vou pôr minha aguinha Vamos ver o que você tem aqui Tá Agora você tem joias pra vender Aí a gente conversa Tá, os tecidos aqui são caros Acho que eu vou vender os tecidos Porque eu acho que não tem Nenhum outro lugar Que paga bem pro tecido Tudo é Tudo é a mesma Mesma quantidade Praticamente Bem, a matéria-prima Aqui também é cara, né Vamos vender pra eles Tá, tá bom Vou fazer isso Isso mesmo Tô com dois saquinhos de trigo Também Mas esse saquinho de trigo Eu vou levar Mentira, eu vou não Nem fudendo Volta pra cá Não vou ter onde vender essa porra Tive lucro Paguei 30, 20 por 44 Tá bom Reclamo não, né De grão em grão A galinha enche o trigo Eis o grande ditado Opa Algo aqui pra mim Um dos seus animais Está batido E atrasando a cravanda O que você faz? Ah, velho Tá, então não foi a coisa Que eu quis ver Merda Calma Eu tenho que clicar no bagulho aqui Uma caverna A caverna tem chance De dar coisa boa Ou coisa ruim Ah, um odre Mano, eu tô achando água Pra caralho, né Eu tô com um monte de água Achei um odre vazio Não, eu já tava com 25 de água Não tava Ué Eu tô aumentado mais Estranho Tá Enfim, aqui já dá pra gente Comprar umas especiarias Né, ao menos Cara, ele é nível 3 Não rola Não rola fazer nada Ah, aqui tem cidre Extremamente caro Tava comigo Af Af, cara Af E aonde que tá o cidadão? Da quest Quem é você E o que você quer? Estou aqui para estudar O rei está doente Precisa de sua ajuda Ah, a família real Executa aqueles Que deixam de atender As demandas dela Não tenho certeza Se conseguiria Se conseguiria curar O rei E tempo por minha vida Hum, a gente insistiu com ele, né Ó, que infortúnio Parece que eu vou morrer Pela mão do rei De um jeito ou de outro Ok, vambora Ele é um sábio Sábio Nossa, nível 8, cara O bicho é bom Nossa Os preços aqui, véi Ó isso aqui Que delícia de preço Eu vou ir pra lá Só pra vender especiaria, mano Bem na moral Não, não quero batalhar não Muito obrigado Aff Tá, perdi um bocado de água Estava envenenado Mano, o cara bebe água pra caralho, né Eu sozinho bebo dois Ele bebe cinco Porra, é uma caixa d'água Essa merda Tá Hum Cara, nível 3 Eu preciso de um mercador, cara Pra eu negociar com esses caras Agora não rola ficar negociando Com esses caras aí Tá, eu vou vender um pouco de item de luxo Isso porque eu sei que o carinha lá Na outra cidade lá Provavelmente não vai ter dinheiro pra comprar de mim Tá ligado Pra me pagar Então Né A gente dá aquele migué Eu acho que é isso mesmo Nós, moleque Vambora Pra jibar Partiu Ainda tem muita coisa pra ver Olha isso Mano, tem um monte de cidade lá em cima Hum As ruínas Eu vou deixar o prisioneiro pra trás Porque da última vez que eu tentei ajudar Ele morreu Vocês lembram Ele morreu Então, né Eu não quero matar mais ninguém Tô de boa Tô bem suave Aqui não vai ter nada pra me fazer, né Não Tem nada de bom aqui Vambora Jibar Vambora Agora essa viagem vai ser longa Vou ativar aqui A rata Só ativar Aparece os carinhas Um grupo de homens armados De olhar selvagem Bloqueia o caminho Da sua caravana Você encontrou os acarias Entregue-nos Para nós Entregue-o Para nós Meus homens e eu Escutaremos Tem como pagar eles Ou lutar contra eles Cara, eu não vou conseguir Lutar contra eles É um cara É muito ruim em combate Ou eu consigo Nossa, nível 6 Caralho, mano Esse cara é nível 6 Viado Tá, vamos tentar, né Eu acho que não vai rolar Nem fodendo Mas enfim A esperança É a última que morre Não é mesmo, meus queridos? Já dizia o ditado Nossa, ele usou o pior Puta que pariu Que sorte Ok Aqui mais dano Ó, foi bom Foi bom, turma Foi bom Tá, deixa eu ver aqui O pior é esse aqui, mano Eles arrancam muito dano ali Então vamos usar esse aqui Que é o maior dadinho, né Olha o que mais rola pra mim Vou usar aqui também Pra dar uma aliviada Não, afi Recebi muito dano Porque tinha um outro aqui É, não foi muito bom não Mas os dados também ajudaram As opções não eram muito boas Aonde eu taco isso aqui, véi Taca aqui, ó Aí Ok Ok, ganhei mais dano 10 a mais Mas é mais Vamos lá, galeriquinha Vamos lá Ligeiro Ligeiro Nossa Ainda bem Ele usou o pior, véi Puta merda Ele usou o melhorzinho, mano Eu vou usar esse aqui, ó É, esse aqui eu me fodi Esse aqui eu fui em bala pra caralho Nossa, véi Olha isso aqui, mano Não tem muito o que fazer, não, véi Não tem nem estratégia pra usar aqui, não, véi Só morre Tá, eu vou no último jogo salvo, né Vamos tentar de novo Provavelmente os caras vão aparecer de novo Tem algo aqui Estão vendo? Tem algo ali Enfim, a gente vai pra lá Começar a viagem bonitinho Suave Tem um tesouro no meio do caminho Vou pegar aquele tesouro Vem aqui Vem aqui Aquele tesouro O que você acreditava ser a água tremulizando De longe acabou por ser um baú de tesouro brilhante Alguma caravana deve ter perdido 50 de dracne Os não Agora é só a gente esperar aqueles caras aparecer Porque eu tenho certeza que eles vão aparecer Apareceu um carinha aqui, mas eu não vou ajudar, não Bandidos Ah, tem como eu dar comida pros bandidos Ah, foda-se, eu dou comida pros bandidos Comida não vale quase nada, véi No geral eu devo ter pago uns 50 de dracne Não é muita coisa Ah, tá aí os carinha, né Os bandidão Sim Eu vou ter que pagar Vou pagar Mano, eu gastei 1400 1400 pra passar 1400 de dracne Tem que compensar muito, véi Tem que compensar pra caralho Porque eu gastei dinheiro com porra Pra trazer essa porra desse cara aqui Vamos conversar com o carinha Ah, você contou o doutor Sábio Zacarias muito bem Eu escutaria teu palhaço e o bom trabalho Aqui está sua paga 400 O cara me pagou com 400 Quase Tá, não, véi Você quer me foder mesmo, né Só pode, bro Na moral Na moralzinha, né Tem como subir de nível O que pode ser bom Mas, enfim Antes de qualquer coisa Vou vender essa tetinha aqui Aff, agora a matéria-prima aqui é barata Antes era caro Oxi Como assim, véi Ok Vou comprar umas paradas aqui então As paradas da boa Ah, tá cheio Aqui Isso Enchendo um negocinho E vou subir de nível Exatamente Um pouquinho Um pouquinho de dinheiro Mas Relaxa 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 Ó, a gente agora tá bom, mano A gente tá bom agora Tô gostando de ver Hum, ó Ó, o sábio O sábio está falando Sábio O sábio entra e abre a porta E olha com ansiedade pra você Ah, é você Bem na hora Estou escutando O tratamento do rei está mostrando mais difícil que o esperado Meus médicos não apresentam nenhum efeito Tem algo de anormal nessa doença Algo para o qual eu estou desesperado Despreparado, aliás No entanto Há um místico vivendo Entre os beduínos E talvez possa ajudar Com prazer Ok Ah, muito bom Procure o místico Blá, blá, blá E entregue a mensagem Onde fica esse cara, velho? Howey Ah, aqui Hail Hail Hitler Tipo isso Tá, eu não tenho muita coisa boa pra vender pra eles aqui, não Não é mesmo? Bem, tem aqui, né? Posso vender Ok, vamos lá Bom que Quando é só eu O consumo de água é muito baixo Então eu ando basicamente de graça Tem um carinha aqui Que parece uma Oxi Ó, tem uma coisa aqui dentro Percebe que ela deve ter sido usada como sepulcro Ah, meu Deus Ah, meu Deus Carniçais nível 5 apareceram Tá, ok Vamos lá, né? Vamos lá Brincar aqui Mas isso não é o suficiente Não é o suficiente Ao invés de eu defender aqui Porque pra eu dar ataque aqui Eu tenho que aumentar muito Eu vou Ir pra ofensiva, moleque Vou em bruto pra ofensiva Vai dar certo Maravilha Compensou 10, moleque Compensou Compensou muito Bom demais Deu muito bom Deu muito bom Tá, eu vou Vou usar isso aqui É, agora eles usaram ali, né? Triste Eles vão usar isso aqui, tá? E como aumentar o ataque Ou defender Ah, vou defender Não vou matar, véi Quase de vida Eu devia ter atacado Ah, meu Deus Tá, ok Agora é easy, véi Agora GG Well played Só vai Defender aqui Já era Ah, moleque Tá bom, hein? Papiro Olha pra você, véi A gente tá morando Do trem, mano Tá, como eu tô com papiro Não dá pra pegar algumas coisas, não Tem que jogar alguma coisa fora O céu, eu tô com um pouco barato, né? Tipo Isso aqui Tá, mano? Tá, mano? Whatever Enfim, vamos lá, meus filhos Vamos Anda, anda, anda Anda, só vai Confia no pai Confia no pai, Dek Só confia Chegamos E aí Hum, ok Seguinte Vou encerrar o vídeo por aqui Tá? Já deu mais de meia hora de vídeo ali Vamos continuar a sua aventura no próximo episódio Se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar seu like A sua surpresa Se você também te curtir Compartilhar esse vídeo Na parte do Facebook Na outra na descrição Dicas construtivas E sugestões Nos comentários Que isso é muito importante Continue dando dicas mesmo, velho Porque eu tô lendo, tá? Então é isso aí, galera Muito obrigado a vocês a todo mundo Até a próxima Tchau 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 Tchau